Eles estão manipulando. Eles saem daqui, pegam as imagens, organizam a imagem de maneira manipulada e divulgam pela rede. Um moleque que esteve aqui há algum tempo atrás filmou uma como se nós tivéssemos sido oniventes com tráfico de drogas. E dizendo isso, molecagem. O debate está sendo feito por pessoas preconceituosas de um lado e do outro. Não estão querendo refletir e pensar. Por outro lado, os que não querem discutir o assunto, eles tomam como se o debate fosse para regulamentar. É para debater se deve ou não. Porque a sociedade civil precisa ouvir isto. Precisa ouvir os depoimentos que as pessoas fazem aqui. Então vamos fazer as duas audiências que ainda faltam.